Muito bem, vamos! Quero café! Eita, 6h31, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Lembrando que você pode participar do programa através das nossas redes sociais, Facebook, TV em Tempo Online, ou então mandar mensagem para o nosso WhatsApp, é o 993276649, 993276649. Olha, um recado para você agora, 6h31, você que precisa fazer algum serviço bancário, presta atenção porque eu vou chamar a Bárbara Mitoso e vai trazer para a gente a programação. Como é que vai funcionar os serviços de banco nesse feriado de carnaval, segunda, terça e quarta-feira de cinzas. Cadê a Bárbara? Traz a Bárbara para mim. Ô Bárbara, como é que vai funcionar os serviços bancários nesse feriado aí de carnaval? Olha só, Márcio, as pessoas precisam ficar atentas, viu? Você aí de casa, fique atento, porque hoje não funciona nenhuma agência bancária, amanhã também não, dia 25, e no dia 24, a partir do meio-dia. Agora, se as suas contas podem ser pagas pela loteria, hoje a loteria funciona normalmente, amanhã ela não vai funcionar, e na quarta-feira, a partir do meio-dia, ela já volta a funcionar. Agora, uma dica muito interessante, inclusive da FREBABAN, que é a Federação dos Bancos do Brasil, eles dão a dica aí para as pessoas poderem utilizar as plataformas digitais, na verdade, que são aqueles aplicativos de celular, os sites, e até mesmo as centrais telefônicas dos bancos para poder efetuar aí seus pagamentos. E até mesmo pode, inclusive, agendar antecipadamente o pagamento para a data de vencimento, no caso das contas que vencem hoje e amanhã, né? Dentre esses dias aí que são desse feriado de carnaval. E como você falou, toda essa mudança nos horários dos bancos, das loterias, é por conta do carnaval. E por falar na festa de carnaval, Márcio, eu queria falar um pouquinho sobre o movimento Não é Não. Não sei se você sabe o que significa essa frase, não é não, o que significa para você, mas a gente fez um material, preparou o material para explicar direitinho para as pessoas que estão em casa, e aí você pode conferir agora. Fantasias engraçadas, criativas e até ousadas marcam as festas de carnaval. Tem aquelas que até ajudam na hora da paquera. O difícil é quando atraem companhias indesejáveis, pois no meio da multidão, às vezes, fica complicado se livrar delas. Por isso, o recado está estampado na pele, não é não. O não é não significa respeito, significa pare, eu não permiti. Para esta fisioterapeuta, o movimento tem uma grande importância, até mesmo para o empoderamento feminino. Hoje em dia, a mulher não é mais o sexo frágil. Nós temos voz e poder também. A frase não é não já vem de outros carnavais, Mas desde 2018 é que esse movimento ganhou força com a lei de importunação sexual, onde quem tentar forçar alguma coisa, como um beijo roubado, ou passar a mão no corpo alheio sem permissão, sendo homem ou mulher, pode ser punido com um ano a cinco de prisão. E não é afiançável na delegacia. Então é um ato muito grave, realmente, que o legislador nos premiou, principalmente nós mulheres, que somos público-alvo desse ato obsceno há muitos anos. Mas nem sempre, atos como a famosa mão boba foram considerados crimes inafiançáveis. E só quem já sentiu na pele esse desconforto sabe como é difícil esquecer. Eu estava indo para casa e veio uma pessoa, o Machado, que era uma pessoa conhecida, e ele talvez viu que a rua estava vazia e me tocou. Passar por situações desconfortáveis não é fácil, mas é possível punir quem comete esse tipo de crime. Então não se acanhe. Se for vítima, procure a polícia imediatamente, seja nas festas de carnaval ou em qualquer outro lugar. Não é não. Entendeu o recado aí, né, Márcio? E você que está em casa também. Não é não, viu? Então não insista, porque agora é crime e pode levar aí de um a cinco anos de prisão. A punição aí é bem severa. Então presta atenção, pula o carnaval de forma consciente, tranquila, sem forçar nada a ninguém. Volto com você, Márcio. Obrigado, Bárbara Vitoso, pelas informações. Está dado o recado. E é realmente, como ela disse, né? Não é não. E você tem que brincar o carnaval de forma sadia, responsável, né? Porque você tem espaço para tudo, né? Respeito ao próximo, respeito àquela mulher que está ali dançando, brincando o carnaval. Se a mulher não dá moral, então esquece, meu amigo. Parte para outra. Entendeu? Quer paquerar? Paquera, mas de forma respeitosa. Isso é que é o bacana. Isso é que a mulher gosta. E respeito, principalmente. Falando de carnaval, olha só, continuando as festas de carnaval, nesta segunda tem Carnavoi no Sambódromo, uma grande festa tradicional e que traz novidades esse ano. É! Um aplicativo que promete inovar e agitar o público. Torcedores do Garantido e Caprichoso vão travar uma disputa tecnológica fantástica. Dá uma olhada, presta atenção como funciona esse aplicativo. Tarciso Laime traz para a gente aqui na tela do 6 horas. O aplicativo chamado Bombômetro vai medir a animação dos torcedores dos bombás garantido e caprichoso presentes na passarela da festa. A inovação é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Universidade Federal do Amazonas. Através do movimento, do balançar do telefone, dos braços, um telão vai mostrar a intensidade das torcidas, dos bois garantido e caprichoso. A outra novidade na edição deste ano será um palco de 360 graus que será instalado aqui no meio, possibilitando com que as foliões possam acompanhar melhor o espetáculo de onde quer que esteja. São 10 horas de evento ininterrupto e o evento começa inclusive com os bois de Manaus e eles abrem então o Carnaboy 2020. Esse ano são esperadas mais de 10 mil pessoas no Carnaboy. Agora é só baixar o aplicativo e levar muita alegria para o sambódromo na próxima segunda-feira. Olha, o problema, minha diretora, é o cara está pulando aqui com o celular na mão e o celular voar e o cara perdeu o celular de tanta energia, né? Porque o Carnaboy é muita energia, é muita festa, é muito bacana. Mas vale a intenção aí, espero que realmente dê resultado aí esse aplicativo Bumbódromo, né? O meu nome do aplicativo? Bumbômetro, está aí, ó. O Bumbômetro, né? Valeu. Ó, falando de carnaval ainda, o tradicional carna idoso foi realizado nesse fim de semana no Parque Municipal do Idoso. A folia contou com a participação de muitos foliões. Luiz Rodrigues traz os detalhes aqui na tela de 6 horas. SBT Amazonas Folia. Bebem Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Com muito brilho, alegria e disposição, foi realizado mais um carna idoso que reuniu familiares e usuários da Fundação Doutor Thomas e comunidade. O momento é de descontração, boas vibrações e muita folia. Regada a sorrisos e alegria. O tema desse ano foi baile de máscaras e os foliões estavam a caráter, como a Ildete. Melhor coisa que tem é dançar, brincar, aproveitar com as colegas. É importante. Muito importante. Tudo aqui é bom. Até eu entrei na dança. Eu sou uma manauara apaixonado pelo carnaval. Muito boa. Ser de moleque eu brinco. Ser de criança. Depois que eu pego, eu tô dançando carnaval. Mas eu não vou dançar. Eu nem vinha. Mas depois eu resolvi a gente ver, eu vou ficar em casa e vou dançar. O carnaval dançou, é tudo de bom. A idade não importa. Importa alegria. A vontade de viver. Com tanta animação assim, já deu pra perceber que a festa foi boa. Então se prepara que ano que vem, tem de novo. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. SBT Amazonas Folia. Bebem Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Maravilha, interessante são as fantasias, a criatividade dos idosos, né? Olha, o carnaval é para os idosos, mas você pode participar também. Vai lá visitar e vê e sente a energia que é emitida das pessoas da terceira idade. pessoas fantásticas, maravilhosas, que curtiram o carnaval. Olha só a alegria das pessoas que já viveram muitas coisas, têm muitas experiências e muitas vezes, vou falar uma coisa para vocês, eu já fui para o carna idoso lá, prestigiar os idosos, e o que a gente ouve de história, olha, serve de ensino, de ensinamento para todos nós. Parabéns aí aos idosos e a organização do carna idoso aí. Falando em carnaval ainda, olha, daqui a pouco você vai ver a animação na segunda transmissão das bandas de rua de Manaus. Teve gente que veio de outros estados só para curtir a festa que aconteceu na Zona Sul. Já, já eu volto. Não saia daí. Isso aqui é minha vida, o sangue corre na veia aqui, carnaval de educandos é tudo. Vale a pena vir lá do Rio de Janeiro para aproveitar? Vale, vale a pena, vale sim. Esse foi o primeiro ano de transmissão da TV em tempo e não vai parar por aqui. Em 2021, o Brasil todo vai conhecer o carnaval de rua do Amazonas. Eu... O Brasil todo vai conhecer